Paz e graça do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Meus queridos, obrigado por estar aqui no meu canal, curta aí o nosso vídeo, faça parte aqui da nossa família. Bom, veja bem, mais ou menos uns 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, Luiz Francisco ele, numa carta, ele demonstrou um temor que ele tinha e ele disse assim, espero que o Brás não se torne uma nova Roma. Bom, parece que foi uma profecia que agora está se cumprindo, o Brás está se tornando uma nova Roma, por quê? Porque ele está, irmãos, ele está monopolizando tudo em torno do Brás e agora com essa época de pandemia aí, onde os cultos online chegaram, a congregação cedeu, depois de muito tempo, né, ela está abrindo portas, abriu a porta das comunicações, vai abrir a porta do copo individual de Santa Ceia e vai abrir, vai escancar muitas portas aí que não dá mais para segurar, entendeu? Então, Francisco tinha esse temor que a congregação do Brás monopolizasse toda a obra em todo o mundo e aconteceu. A congregação do Brás já é um Vaticano, já é uma Roma, uma Roma brasílica, né, onde os papas lá tomam decisão do que acontece no Brasil e no mundo. Eles dominam o Brasil até o final lá do, né, do Iapoque e Oxuí e aí querem dominar também o exterior e perderam já as rédeas, né. A Inglaterra lá tal que todo mundo sabe, há anos vem se reclamando da Inglaterra do desmano das coisas que acontecem lá, né, em outros países, Suíça, entendeu? Itália, Espanha, então, irmãos, eles querem segurar, mas não há como. E aconteceu o que o Francisco sempre temeu. Congregação cristã virou uma Roma, a do Brás, que os anciãs mandam tudo de lá, eles falam tudo de lá, não regionalizam, né. Passou da hora, passou da hora de regionalizar, deixar cada estado mandar em cada estado. Dominar lá as suas coletas, as suas construções, porque não dá, irmão, não consegue. Os irmãos do Brás não conseguem. Nem o Brasil, imagina lá mandar na Itália, nos Portugal, nos Estados Unidos. Então, isso se perde, acontecem todas essas coisas, esses desmandos, essas coisas, né, corrupção e outras coisas mais. Então, é o seguinte, a profecia do Francisco se cumpriu. O Brás se transformou em uma nova Roma. Uma Roma Brasílica, CCB Brasílica, ok? É isso aí. Uma das profecias do Francisco já se cumpriram. E isso foi muito, irmãos, lastimável. E é muito lastimável que os anciãs oprimem e não dão liberdade para as pessoas democratizarem, né, as suas regionais, deixar a irmandade falar, votar, a irmandade decidir, né, é por aí. O Brás se tornou uma nova Roma. Pequena paz. Até a próxima.